Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, Trofa, tava vindo aqui fazer a sala de cartão, galera, e o Platinum acabou me matando, né, Trofa? Voltei na base correndo, peguei uma arma, né, Ben? Eu tava pelado, né, Trofa? Vai, Platinum! Liberada, 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 morreu, morreu a bosta. Platinum respeitou, foi Ben. Acabou de virar a 3 de zona, galera, eu queria muito fazer a sala roxa aqui primeiro, só que o Platinum, pelo jeito, acabou fazendo na minha frente, né, Trofa? Platinum miserável, viu? Vamos ver o que que ele pegou. Ah, veio coisa boa, galera. Ele guardou arma ou bomba, alguma coisa ele guardou no cofre, Trofa. Cartão roxo, boa. Ah, tinha desgraçado, Trofa, conseguiu guardar a lute no cofre ainda. Mas fazer o que? É a vida, né, Ben? É ruim, né, galera? Esse negócio de cofre é ruim quando você mata o cara e você não pega a lute. Aí, quando você perde o lute, aí você acha bom, né? É igual no projectivo. O gabinete lá que guarda, que tem o cofre do gabinete, ele é horrível, né, pra quem tá raidando. Mas quando você tá tomando raid, aí o Platinum acha mil maravilhas. Tem que tirar isso, Alfa, tem que tirar, Alfa. Esse negócio do cofre no gabinete é muito ruim. É ruim até tomar o famoso, né, Ben? Aí quando tá tomando o famoso... Não, tem que ter um cofre, tem que ter, Platinum! Tem que ter dez cofres, não é só um, não. O que isso acontece? Porque os Platinhos não aceitam perder, Ben. Não aceitam, Platinhos, tem que saber. Platinho, na vida nem sempre você vai ganhar, não, Ben. Se você ficar achando que você vai sempre ganhar, sempre ganhar, você vai só se lascar, Platino. Porque você vai perder, querendo ou não, por bem ou por mal, você vai perder, assim como todo mundo perde e ganha. Pois fica aí frustratinho, frustradinho, né? Porque aí nada dá certo na minha vida, nada dá certo na minha vida. E literalmente nada vai dar certo na sua vida, porque você só espera a coisa boa, Ben. Coisa ruim acontece a todo tempo. E você tem que estar preparado pra isso. Quando estiver preparado, você só vai ficar se frustrando à toa. E não vai sair do lugar, né? Vai ficar frustradinho e não vai mudar nada. Bom, galera, eu tô fazendo saia de cartão aqui, Tropa. É, meio rápido, né? Só ver se não tem ninguém aqui atrás da sala esperando eu abrir, né? Tô fazendo saia, galera, que já vai cair o drop da medalha, ó. Falta mais ou menos 3 horas ali. Servidor Fúria, né, Tropa? Pra quem não sabe, o servidor Fúria, a medalha cai com 28 horas, tá? Quando tá com 28 horas faltando pro servidor, exatamente 28 horas, o drop da medalha cai. Eu já tenho a roupa quase completa, galera, de estilo. Falta o peitoral, né? Que é o mais importante, Tropa, infelizmente. Tem a bota de titânio, essas coisas, mas não tem o peitoral, galera. Nem peitoral de ferro, na verdade, não tem, né? Que eu não quis aprender a roupa de ferro. E aí não tem o peitoral de ferro também. Beleza, galera. Caiu o drop da medalha já, Tropa. E olha só, caiu aqui na Harbo, galera. Meu Deus do céu. Vou colocar mais uma cama só. Então, por enquanto, eu vou colocar só uma, galera. Depois eu coloco mais. Beleza? Ah, o combustível eu criei pro planador. Não entendi essa, não. Já tem um tempinho que o drop caiu. Galera, eu demorei um pouquinho pra chegar aqui, que eu tava me equipando, né? Tava formando cartão, tive que parar rapidinho e correr pra base e me equipar ainda pra depois voltar. Então, já tem uns 4 cantinhos ali na frente. Esse cara matou muito rápido de AKM, viu, Tropa? Sei não, viu? Servidor Fúria é normal, viu, galera? É normal você ter nenhuma que uns 10 AKM no drop. Completamente normal. E é de clã famoso, viu? Clã, clã, às vezes até das antigas aí, Tropa. Full de AKM no clã. Cadê? Cadê? É porque é o seguinte, galera. Geralmente quem joga em clã em servidor Fúria, os caras é muito ruim, Tropa. De PVP, de Farms, os caras é ruim de tudo. E além de jogar em clã no servidor Fúria que é 3 dias, aí os caras ainda precisam de hack, Tropa. Porque os caras ali é literalmente muito ruim. Deve ter alguém aqui, Tropa. Você não pula na frente, eu vou lá também, galera. Eu quero participar dessa treta. Eu quero participar, bem. Platin! Onde é que vocês estão trocando tiro, hein? Platinowski. Ué, não tem ninguém aqui. Será que eles estão dentro dos contê... Ah, tem um que deve estar lá em cima, com certeza. Até fama dos caras que estão aqui, meu Deus do céu. Platin! Só tem lá em cima, será, Tropa? Não. Olha, eu vou correndo aqui, ó. Vai, Platin, surpresa! Nossa, minha AKM não tem mira, Tropa. Liberada, liberada, morra com a bosta. Caraca, galera. Minha AKM não tem mira. Vou pegar uma M762 aqui agora também, né? Tá bom demais. Deixa eu guardar essa aqui. Vou ficar com a M7, Tropa, porque pra mim é melhor trocar tiro. A minha AKM tinha bastante coisa equipada, mas não tem a desgrama da mira, é o que eu mais preciso. Beleza. Vou jogar as munição fora aqui, galera, porque daí se casa morrer, eu tenho a arma travada, só não tem munição, né? Só o Platin chegando aqui. Platin! Vem ruxar no Alpha, vem. Ruxa. Ah, tá cheio no zumbi aqui, liberada, liberada. Como eu tô atirando no zumbi, Tropa? Socorro! Vou pegar você nas costas pra atirar. Ah, eu ruxo você de botão, liberada. Liberada morreu a bosta. Alpha ruxa é no aberto mesmo em vocês, personagens. Que eu não tô nem aí, velho. Olha, liberada. Opa, é a AKM, ó, Tropa, um replay. Ó, vamos ver o replay agora. 260 de vida. Tomei tiro de uso, beleza. Do nada, 216 na minha vida foi pra 144, Tropa. Com um tiro só. Isso não é uso, Tropa. Isso aí é tiro na cabeça de AK, Tropa. Que é o... Então o AKM fala é... Magic Blue... Magic é alguma coisa, galera. Magic Bulhete, alguma coisa assim, Tropa. O AKM atira pra cima e acerta quem estiver perto, Tropa. Literalmente um hackzão, galera. E não é só um, não, Tropa. Pelo que eu vi ali, tem uns que estavam atirando debaixo da terra também. Eu só não consegui ver, Tropa. Eu procurei aqui na hora de editar o vídeo pra vocês. Eu procurei, procurei se eu conseguia ver do vídeo. Mas não consegui ver, Tropa. Só que eu sei que tem mais um aqui, Tropa. Porque tinha muito tiro saindo do mesmo lugar, galera. E só tinha um carinha. Ele tava de uso. Então tinha alguém que tava debaixo dele atirando também. Ou no caso desse Magic Bulhete, eu não sei como é que funciona. Eu sei que o cara atira pra cima e acerta quem estiver perto dele, Tropa. Eu não sei como é que mostra a bala. Se mostra a bala vindo de cima ou se mostra a bala vindo de onde ele tá, de baixo da terra ou em algum lugar assim. Só sei que aqui tava muito estranho, galera. Era muito tiro do mesmo lugar. E só tinha um cara atirando nesse lugar. Então provavelmente os outros caras devem estar debaixo da terra. Não sei se eu consigo pegar uma massa ou alguma coisa assim. Ah, dessa vez não deu tempo não. Beleza? Abortando aqui de novo. Tinha que voltar na base, galera. Eu peguei uma... Uma usa. Peguei o bastão também. Olha lá, Tropa. Esse cara aí é hack. Ele tá matando muito rápido, Tropa. Muito rápido mesmo. Ó, matou outro. É muito rápido, galera. Tenho certeza que isso daí é hack. Ó lá, mais dois. Mata mais um. Ó, já mata e já finaliza. Por isso que eu sei que é hack, Tropa. Quando o cara me dá um tiro, eu já sei na hora. É hack. Na hora já saca, Tropa. Ó o outro aqui. Acabou de morrer. Olha lá. Vamos pegar o nome dele aqui agora também. Tá de barra da terra, falei? De barra da terra e ele não tava atirando em mim, Tropa. Ele atira pra cima. E daí qualquer um que tiver perto dele, ele mata. Por isso que ele não tava atirando antes. Porque o clã dele tava ali no drop. Aí, ó. Oito horas e vinte e cinco. Por isso que ele não tava atirando antes, Tropa. Porque o clã dele tava ali no drop. Daí se ele atirasse, ele matava os amigos dele também. Não sei o que tiver em equipe. Não, mas se tiver em equipe, daí não cabe. Só dá quatro pessoas. Voltar lá de novo. Tem gente raidando uma hora dessa. Pô, o Platinum é bem esperto, Tropa. Enquanto o Zotar aqui perdendo tempo no drop, que sabe que vai ter hack, o Platinum tá lá bem de boa raidando. Nem se divertindo. Que é o que eu sempre faço, né, Tropa. Ah, a medalha já saiu. Os caras já levou lá pra base do clã deles. Esse é o outro com o bazooka ali, ó. Por que se não atirou com o bazooka, não é o que o hack tava aí, Platinum? O outro, coitado, foi... Coitado, Platinum, Tropa. Foi cair planando pra pegar loot. Acabou se lascando. Morreu na hora. O outro não precisou nem matar ele. Será que eu consigo pegar loot aqui, galera? Opa, peguei uma loot. Boa. Ah, o meu time de guardar a outra. Ah, eu vou ter aqui de novo, Tropa. Isso é, tá uma socação insana. Ó, o cara ali tá tomando tiro não sei da onde, galera, ó. Tá vendo, Tropa? Ah, o cara tá dentro do container. Não, mas tem alguém de baraterra, galera. Tem que ter alguém de baraterra, Tropa. Tem muito tiro saindo daqui do... Do... Do meio do nada. Ó, ó lá, galera, o cara de baraterra ali. Eu falei, ó. Ó lá, ele correndo de baraterra, ó. Ah, platinho desgraçado. Foi esse que acabou de matar ali, Tropa. Ó aí, ó. Tá vendo? Quando o cara é um player normal, Tropa... Ó aí, ó. O hack aqui do lado... Do meu lado aqui, ó. Ó lá, ó. E esses caras aí, galera, é o que tava reclamando do hack aqui no drop. Pra vocês terem uma noção. É hack reclamando de hack. Pra vocês terem uma noção da... Da onde chegou o Lash, né? Ou melhor, o Lash é o mesmo de sempre. Onde vocês terem uma noção da onde chegou os players de hoje em dia, né, Tropa? Acabou, galera. Hoje em dia não existe mais player igual tinha antigamente, não, Tropa. Na época da Legion, BR Wings, era B2, B3, B4, que era um clã que jogava em 50 pessoas. Os caras tinham 3, 4 clãs. 3, 4, meu Deus. Os caras tinham 10 clãs com B1, B2, B3, B4, B5, alguma coisa assim, galera. Mas os caras jogavam bem, Tropa. Era uma época que os caras jogavam muito bem. Teriam o canal da Legion lá, Tropa, na época do Fael. Os caras eram só raid online, Tropa. Não tinha negócio de raid off, não. Era só raid online. Podia ser que a gente quisesse. Os caras chegavam na base e raidavam. Não ficavam na base lá fazendo conta de quantas bombas usar ou por onde começar a raidar, não. E os caras não se matam ali, ó. E esses caras aí, galera, estão na rodada de game aqui. Eu não vou mostrar pra vocês pra poderem ficar dando atenção pra vocês, Polo, Tropa. Mas esses caras aí estão reclamando do cara que veio, do Hacker, que foi lá pegar a medalha. E aqui é a base do Hacker, né, Tropa. Depois eu venho aqui, Ben.